Música Aí pessoal, aí Marcos, Marcão, Cristiano Bueno, pessoal que trabalha com o baú, todos amigos do Transporte em Foco Vou mostrar pra vocês, fazer uma limpeza, uma organização dentro do furgão do ônibus Dobrar os cobertores, deixar organizado pra fazer a recarga novamente hoje à noite Vamos lá então Música Diga onde você vai, que eu vou varrendo Diga onde você vai, que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Ó menini, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é porreta Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É pioto de cenoura, você pode se dar mal Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É pioto de cenoura, você pode se dar mal Mas diga onde você vai, eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Mas diga onde você vai, eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Ó menininho eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é porreta Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É pioto de cenoura, você pode se dar mal Diga onde você vai, eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo Ta então, tudo, vou mostrar pra vocês Como está dentro do orapus, está vazio, esperando para fazer a carga novamente para ir embora à noite. Esse aqui é o material que sobrou, que eu não vou usar, umas caixas de sol, ali tem umas espumas, as cobertores para proteger, parte metal, que eu já deixei separado um colchão para dar uma descansada na madrugada, para poder dirigir de manhã tranquilo aí, para terminar o evento aí, tudo decorado aí, pronto para festa à noite.